Muito boa tarde a todos, senhores deputados, aos nossos convidados que pertencem ao Instituto de Avaliação Educativa. Agradecemos muito a rápida e assertiva resposta para aqui se encontrarem connosco. Como sabem, foram convocados e chamados no âmbito deste grupo de trabalho, cuja missão é acompanhar e avaliar a concretização do plano de recuperação das aprendizagens e os seus efeitos e os efeitos das medidas que estão indicadas. Portanto, agradecemos a presença de vossas excelências. Estamos, senhores deputados, perante o doutor Luís Miguel Pereira dos Santos, presidente do IAVE, a doutora Anabela Barreira Antunes Serrão, que é vogal do mesmo Instituto, e o doutor António Carvalho Gomes, também vogal. Temos connosco o senhor deputado Agostinho de Santa do Grupo Parlamentar do PS, a senhora deputada Carla Madureira do Grupo Parlamentar do PSD, o senhor deputado Gabriel Mitá Ribeiro do Grupo Parlamentar do Chega e o nosso caro colega Alfredo Maia do Grupo Parlamentar do PCP. As grelhas que teremos disponíveis para esta audição dizem respeito a um momento primeiro de 15 minutos para a entidade convidada, 5 minutos por cada grupo parlamentar e no final para as respostas apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares terão mais 15 minutos para então fazer o fecho desta audição. Por isso penso que podemos, e estão reunidas as condições para começarmos a trabalhar e avançar com a nossa reunião. A palavra é ao doutor Luís. Então dou a palavra ao doutor Luís Miguel Pereira dos Santos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, é com muito gosto que estamos aqui na Assembleia da República neste grupo de acompanhamento. Agradecemos muito o convite que nos foi, não foi bem um convite, não interessa, mas o pedido para nós virmos cá, portanto é com muito gosto que estamos e é uma grande honra estar aqui na Assembleia da República e penso que é extensível aos meus colegas do Conselho Diretivo e portanto gostaria de deixar essa nota. O IAV, como sabem, é um instituto público que é responsável pela elaboração dos instrumentos de avaliação externa, das aprendizagens dos alunos, incluindo também dos estudos internacionais em que Portugal participa, nomeadamente PISA, o TIMSS, o PEARLS, e portanto a nossa principal atividade é realmente a avaliação, neste caso a avaliação externa. E a avaliação externa, só para enquadrar um pouco, a avaliação, num sentido mais lato, a avaliação corresponde à recolha de dados sobre qualquer coisa, neste caso sobre as aprendizagens dos alunos, à recolha de dados, à sua análise e à sua devolução ao sistema educativo, às escolas, aos decisores políticos, aos professores e que dá informação essa que tem validade, pretendemos nós que tenha qualidade e que permita, no fundo, tomar decisões ao nível sistémico, ao nível de escola e ao nível de sala de aula. E principalmente nós estamos muito empenhados também e principalmente neste impacto que a avaliação externa pode ter também ao nível de sala de aula. E, portanto, quando fomos convocados para participar neste plano de recuperação das aprendizagens, o IAV, tendo em conta o seu know-how, a sua missão, o seu âmbito de atuação, propôs a implementação de um projeto e, portanto, e agora, se calhar, já posso avançar um pouco. Muito bem. Tendo sido criado este plano de recuperação das aprendizagens, porque teve a ver também com a situação de pandemia que nós vivíamos na altura, em 2020, e 21, exatamente, em que sabíamos que tínhamos suspensão de aulas presenciais, tínhamos alunos com ensino de distância, portanto, tudo isto que nós conhecemos, o IAV propôs enquadrar este projeto, este projeto muito mais lato, que tem imensas medidas, nós temos poucas, mas penso que com qualidade e no âmbito da nossa atuação, da nossa missão, o IAV propôs a criação de uma plataforma que permitisse, aliás, peço desculpa de voltar um bocadinho atrás, o IAV propôs este projeto de uma plataforma, que já vou explicar como é que funciona, e também, através de uma resolução de Conselho de Ministros, o IAV foi, no fundo, ou recebeu a incumbência de elaborar um estudo diagnóstico de avaliação das aprendizagens, no que diz respeito a algumas literacias, as consideradas mais transversais, mais importantes, a literacia da leitura e da informação, literacia matemática e literacia científica, mas essa é a segunda parte da minha apresentação. Portanto, neste contexto, a contribuição, dentro do que o IAV, dentro da missão do IAV, o que nós pretendemos foi recolher o máximo de informação, o máximo de dados possível, sobre as aprendizagens dos alunos, sobre as aprendizagens que estavam em déficit, sobre as aprendizagens que tinham conseguido, apesar de tudo, sido consolidadas pelos alunos, e contribuir, claramente, porque estamos no plano de recuperação das aprendizagens, dar o nosso contributo dentro do nosso âmbito de atuação para a recuperação das aprendizagens dos alunos. Claro que não são só estes projetos, temos todos os dados da nossa avaliação externa, disponíveis, também em relatórios, relatórios que nós pretendemos que sejam o mais próximo possível, ou mais facilmente operacionalizáveis pelos professores em sala de aula. Os professores cada vez mais nos dizem que coisas muito académicas, muito teóricas, são interessantes, mas nós queremos é perceber como é que temos de atuar com os alunos em sala de aula. E a nossa linha de atuação, pelo menos nos últimos anos, desde que, isto é um pormenor, mas este Conselho Diretivo tomou posse exatamente há 4 anos, faz hoje 4 anos mesmo. Portanto, é o aniversário que passamos aqui na Assembleia, o que é interessante, no mínimo. E, portanto, a nossa intenção é ter relatórios que permitam fornecer ferramentas mais práticas para os professores depois atuarem em sala de aula. Essa é a nossa intenção. Esta é a plataforma, eu não vou mostrar a plataforma, depois, se quiserem, convido-vos a... É uma plataforma muito simples, muito pouco sofisticada, que, num futuro muito próximo, vai sofrer algumas melhorias substanciais. Eu, depois, se quiserem, no final posso explicar isso melhor. E que, no fundo, tem os seguintes objetivos. Devolver resultados às escolas é muito importante, claramente. Resultados que possam servir para os professores poderem, eventualmente, adequar as suas estratégias didáticas, ou as escolas poderem adequar as suas estratégias curriculares. Tudo isso. Mas nós gostamos de olhar para além dos resultados. E hoje, costumamos chamar a isto, o para além dos resultados de avaliação externa, é, no fundo, uma análise dos instrumentos de avaliação externa que foram usados para recolher os dados. Ou seja, uma análise muito fina dos itens ou das provas e dos seus constituintes, que são os itens das provas. Nós não chamamos perguntas, é uma questão técnica, porque às vezes não são perguntas, são tarefas. E, portanto, chamamos-lhe itens. É só por causa disso. É a nossa linguagem técnica. E, portanto, o que nós pensamos que é muito importante as escolas e os professores fazerem, é fazer uma análise muito fina do que é que está subjacente a cada item, qual era a intencionalidade daquele item, qual era o objetivo, qual é o seu enquadramento em termos curriculares do referencial curricular, aprendizagens essenciais e o perfil dos alunos. perceber também que competências cognitivas estão ali a ser mobilizadas, a ser pedidas aos alunos quando se lhes pede para resolverem um determinado item. E também, por exemplo, que conteúdos, obviamente, que é a relação que existe entre o item e o currículo. E, por outro lado, pensamos que é muito importante os professores terem este conhecimento técnico do item para depois também poderem, eventualmente, utilizar esses itens como instrumentos de diagnóstico. São itens que são validados, são construídos segundo as normas internacionais de qualidade de todos os estudos de larga escala, portanto, é esse know-how que tem, digamos assim, e, portanto, a disponibilização destes itens numa plataforma, que estão catalogados, no fundo são fichas de item, cada item tem as suas características técnicas, pode servir para estas duas coisas, que é, no fundo, ter um propósito de diagnóstico para os professores poderem usar em sala de aula com os seus alunos, para diagnosticar competências e conteúdos em déficit, ou que já está melhor, ou que não precisa de ser tão trabalhado, nem tudo é mau, não é? Portanto, há coisas que já estão bem consolidadas, vamos tratar das coisas que os alunos mostram mais dificuldades. E, portanto, esta plataforma contém exemplos de itens da avaliação externa, não só de provas nacionais, mas também de estudos internacionais, o que é também muito interessante, porque os estudos internacionais têm, alguns têm outras características, bastante diferentes das nossas provas de avaliação nacionais, externa nacionais, e, portanto, também é um outro olhar sobre a avaliação que pode ser potencializado pelos professores em sala de aula também. E, portanto, como eu disse, estes itens estão acompanhados de informações técnicas e didáticas. Ah, aqui foi um salto que nós quisemos dar também na nossa forma de devolver informação, que é de, não só nós fazemos o diagnóstico, não só apresentamos os resultados da avaliação, mas também demos aquele passo, que por vezes é difícil, para uma entidade que é responsável pela avaliação, que demos o passo de fornecer também aos professores algumas sugestões didáticas e pedagógicas que eles podem utilizar em sala de aula, para que os alunos, por exemplo, pudessem responder com sucesso àquele determinado item. Portanto, é esta a informação que está nesta plataforma. Cada item tem estas informações, tipo coisas técnicas mesmo, mas isto diz muito a professores, para quem não domina tão bem alguns conceitos técnicos, depois no final, se nos quiserem perguntar alguma coisa, podemos esclarecer. Mas tem formato, tipologias, que técnicas de construção utilizámos, os suportes, gráficos, textos, onde é que nos baseamos para fazer os itens, os objetivos, os critérios de classificação, muito importante, é o juízo de valor que nós fazemos sobre a atuação de um desempenho de um aluno na resposta a um determinado item. Muito importante, o grau de complexidade cognitiva que nós estamos aqui a pedir ao aluno para fazer a resolução daquele item, não confundir grau de complexidade cognitiva com nível de dificuldade, ou grau de dificuldade, são conceitos totalmente diferentes, o grau de dificuldade é a porcentagem de alunos que responderam com sucesso, dá-nos o grau de dificuldade e só sabemos à posteriori, ou se tivéssemos pilotos ou pré-testes, não temos nas nossas provas, depois eu posso explicar porquê, se quiserem. O grau de complexidade, não, é definido à partida por nós, temos três níveis, nível inferior, médio e superior, em cada uma destas gavetas cabe uma série de competências, tipo, na superior, criar, analisar, avaliar, na média, interpretar, coisas do género. No inferior, é, no fundo, enfim, agora não me recordo, conhecer, reproduzir, coisas mais rotineiras, digamos assim. Obrigado, Manuel. Pronto, e no fim, e isto é que é a grande novidade, é esse último tópico, nós damos exemplos de didáticas, lá está, e situações de aprendizagem, em que os alunos poderiam, eventualmente, ser sujeitos para responder corretamente àquele item. Isto, pensamos, nós pode auxiliar os professores no seu trabalho de sala de aula. Pronto, com esta plataforma, os alunos poderão ter a oportunidade de trabalhar aqui de forma cirúrgica, os professores não têm muito tempo, a grande queixa dos professores, já ouviram isto muitas vezes, é que têm pouco tempo para desenvolver o seu currículo, não é? O currículo que está previsto ou prescrito para aquele ano de escolaridade, e aqui penso que poderá ser um bom auxiliar para que, de forma cirúrgica, abordem as questões que estão mais em déficit, e não, ok, agora vamos dar tudo outra vez, ou com aqueles apoios em que se repete tudo a toda a turma. Isto não é eficiente, e também não é eficaz, com certeza. E, portanto, lá está, diagnosticar as aprendizagens mais desenvolvidas, as questões em déficit, fomentar a diversificação de didáticas, isto é muito importante, e é o corolário do que eu disse há pouco, que é, se eu perceber o que é que aquele item de um exame ou de uma prova de aflição pede aos alunos, eu consigo trabalhar com eles melhor o desenvolvimento das competências e dos conhecimentos necessários para que eles tenham sucesso numa prova de avaliação externa, mas não só, também no desenvolvimento do seu currículo de sala de aula, do seu trabalho de sala de aula. Eu não vos vou agora mostrar a plataforma, penso que não temos tempo, mas depois... Alguns indicadores, os indicadores que nós temos para o funcionamento desta medida são estes, atualmente estes dois primeiros tópicos são números, assim, de funcionamento, digamos assim, temos 211 itens de 36 disciplinas, todos os ciclos do ensino não superior, obviamente, e também de estudos internacionais, isto vai crescendo todos os anos. Nós só começámos o ano passado, não fomos buscar itens muito antigos, porquê? Porque os itens têm estado de acordo com os atuais documentos curriculares, com as aprendizagens essenciais e com o perfil dos alunos. Portanto, não valia a pena irmos buscar itens muito anteriores, portanto, todos os anos esta plataforma é alimentada com os itens que saem no verão anterior, digamos assim, nas provas de avaliação externa. Tivemos num total de 52, cerca de 52 mil acessos à plataforma. Como vos digo, é uma plataforma muito pouco sofisticada, vai melhorar agora, temos alguma verba no PRR para fazermos uma melhoria desta plataforma, para também podermos ser mais interativos com os professores, para podermos criar aqui um ambiente de partilha e não só de informação só com uma via, mas que tenha dupla via de colaboração, exatamente. Vamos fazer webinars sobre este assunto, para fazer uma maior abrangência da forma como é que os professores podem utilizar esta plataforma, agora no segundo semestre de 2023, portanto, outro indicador será o número de participantes nesta série de webinars. Já estou no fim? Ainda me falta uma boa parte, mas então vou aumentar a minha... Isto o tempo passa. Pronto. Fechando aquele primeiro projeto, já que já estou mesmo dentro do final do tempo, passando para o segundo projeto, que é o estudo diagnóstico, foi uma encomenda do Conselho de Ministros, em que se pretende, a encomenda foi feita em julho de 2020 e nós aplicámos, eu vou agora avançar, peço desculpa então pelo tempo, aplicámos o primeiro estudo diagnóstico em janeiro de 2021. Pretendia-se avaliar as literacias da leitura, da matemática e da leitura de informação, matemática e literacia científica. O conceito de literacia é este, peço desculpa, toda a gente conhece, não vou perder tempo, tem como referência o currículo, exatamente, a amostra é esta, optou-se por aplicar este estudo a alunos do terceiro, sexto e nono ano, porquê? Porque na altura não tinham feito as provas da frição quando estavam no segundo, no quinto e no oitavo ano, portanto a decisão do Conselho de Ministros foi aplicar a alunos do terceiro, sexto e nono. Portanto é uma amostra estratificada, dá para trabalhar os dados com alguma, e é representativa do universo, e portanto foi aplicada em plataforma eletrónica, portanto já nos serviu para testarmos algumas das nossas capacidades em termos de avaliação digital, como estamos a fazer esta transição, temos mesmo de acabar, ok. E portanto, eu vou só aqui para o mais importante, então, peço desculpa, temos alguns resultados, temos, eu vou só parar aqui um bocadinho neste, só utilizar o meu minuto só neste, só um segundo. Exatamente, teve três volumes, este relatório tem três volumes, o terceiro volume é uma descrição qualitativa e muito fina do desempenho dos alunos item a item, ou seja, fazemos o levantamento de, claramente, os conhecimentos e as competências em que os alunos têm mais dificuldade, depois vocês podem ver com mais pormenor, algumas das dificuldades observadas, por exemplo, isto é no terceiro ano da literacia da leitura e da informação, tem dificuldade em elaborar sínteses, reconstituição da organização de informação de um texto, aplicação de conceitos já adquiridos em situações novas, por aí adiante, e depois apresentamos sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula, e vamos concluir, eu depois poderei eventualmente retirar-vos algumas dúvidas na segunda parte, desculpa, não geri totalmente bem o meu tempo. No início da segunda parte, depois poderemos concluir com algumas questões que entretanto também surjam. Então, porque estamos sempre com o tempo contado, vamos passar imediatamente às questões, e o Sr. Deputado Agostinho dos Santos tem 5 minutos para então fazer as questões que entenderam. Esse olhar é sempre o mesmo, ainda não percebi porquê, ou já. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, com um cumprimento muito especial aos membros do IAVE, se me permitem, uma menção muito especial ao Professor Luís Santos, já nos conhecemos, penso que há bastante mais de 10 anos. O que quero dizer sim, ainda aqui está, e com estas funções é porque as coisas têm corrido mesmo bem. E eu posso confessar que sou uma pessoa muito crítica, aliás, nós fomos nos conhecendo e sou o mesmo. E neste caso, sempre considerei muito o IAVE, e pode-se dizer então, se é que se pode dizer, que sou um fã do IAVE. O que quero dizer que hoje vai ser mais fácil a minha intervenção do que em alturas anteriores. Antes de mais, facilitam-nos o trabalho que estamos a fazer, porque a voz não é preciso explicar porque é que estão aqui. Vocês estão aqui exatamente porque a resposta à pergunta para que existe o IAVE se diz para contribuir para o desenvolvimento e consolidação de uma cultura de avaliação, e agora ao que nos interessa, e de incentivo à melhoria das aprendizagens dos alunos dos ensinos básico e secundário. Nós somos um grupo de trabalho de acompanhamento do plano de recuperação das aprendizagens, e é exatamente a esse nível que nós pretendemos que nos ajudem nós próprios a fazer os juízos políticos que depois nós temos que fazer em relação ao desenvolvimento deste plano. E nesse sentido foi exatamente aquilo que nós pretendíamos. Queria realçar então pela positiva, e acho que me ficarei se calhar por palavras positivas, a primeira, a importância original na sinalização das necessidades de um plano de recuperação de aprendizagens. Aquele estudo diagnóstico foi efetivamente fundamental, e é assim reconhecido pela própria resolução do Conselho de Ministros, que foi a partir do estudo diagnóstico que se traçou esse plano de recuperação. Depois, a valorização dos diversos estudos e relatórios que muito têm sido apreciados por muita gente, ligada tanto ao conhecimento educativo como à própria prática e à administração educativa. Depois, realçar os desafios lançados pela desmobilização de plataformas, já foi lá, de utilização continuada, ou seja, não se limitam propriamente a fazer uns diagnósticos, a fazer uns estudos, mas também a criar formas de chegar, que é uma coisa interessantíssima e num instituto público desta natureza, não é fácil. Nós chegámos lá de querer chegar àquilo que é essencial, e no vosso caso, o que é essencial para vocês, aquilo que é essencial para nós e para toda a gente que está ligada à educação, que é chegar à sala de aula, é chegar aos alunos, porque eles é que estão a ser recuperados. Isso é fundamental e as plataformas que estão a criar, e depois vamos falar já à frente também de alguns relatórios que têm produzido, são realmente fundamentais. E claro, como sempre, portanto vou-me limitar a ler os... Vou-me limitar... não, vou-me limitar a ler os... O reconhecimento da parte das escolas do trabalho feito, na certeza da tendencial excelência desse trabalho, na construção de instrumentos avaliativos e estudos dos dados, da verificação de constrangimentos e avanços e recomendações. A realçar também é um agradecimento especial, por se não limitar a ser um instituto fechado em gabinetes da Corte do Reino, que é cá por baixo, e é de aplaudir o esforço que têm feito de aproximação às próprias escolas e seus protagonistas, por vários meios e também em reuniões com direções, com professores, com alunos, com encarregados de educação. Estar a dizer isto do Instituto Público desta natureza é realmente dizer que são bens muito bons. Realçar também a questão da existência de relatórios que têm a ver com chegar à sala de aula e chegar ao aluno propriamente, a questão dos relatórios RIPA, que depois penso que se irá a referir eles, nem sequer vou dizer relatórios individuais ou RIPA, relatórios de escola, das avaliações das provas de aferição, e muitos outros instrumentos que realmente o IAVE tem. Dito isto, queria-lhe colocar algumas questões, que ainda vou conseguir lá chegar, algumas questões que eu acho que, antes de chegar às questões, e muito rapidamente porque já vou lá, depois disto tudo e vou só ler o que me há aqui. Quem ousará colocar em causa os princípios estruturantes e metodológicos, os processos e as atividades condidas pelo IAVE? Pergunto eu. Mesmo assim há quem queira levantar dúvidas. Faça estudos internacionais que apontam para perdas de aprendizagem de pelo menos um terço em um ano e à verificação de que em Portugal, pelos vistos, em 2022 foram registados melhorias, melhores resultados nas provas de aferição. Alguém foi dizendo que haverá deficiências nas nossas provas de aferição. Estas primeiras perguntas. Isto corresponde à realidade? Que explicação para a aparente contradição? Haverá hipótese de deficiências nas provas? Necessidade de melhoria nos instrumentos de avaliação. Perguntas relacionadas com a primeira parte. Ui, muito, isso é muito tempo. Qual é o papel, portanto, o papel desempenhado propriamente no plano de recuperações? O que é que, de uma forma muito simples, o que é que não se conseguia se não existisse sem o envolvimento do IAVE? Ou seja, o que é que acrescentam no fundo? Pois a questão da... Quase, deixa-me só ir mais um bocadinho. Então vá, faz uma próxima pergunta. Mais um bocadinho. O grau de utilização das plataformas, que implicações no reforço das aprendizagens e... E fico-me por aqui, senão nunca mais sair daqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, passamos imediatamente, porque hoje temos os... Felizmente, temos quase todos os parlamentares aqui, portanto, não pode haver muita tolerância, porque força. Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento as Sras. e os Srs. Deputados e a equipa do IAVE, que aqui hoje, esta tarde, nos vai ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre estes programas, ou este programa de recuperação das aprendizagens e o que é que nas nossas escolas está a ser feito. E deixem-me que comecemos esta intervenção, para vos dizer que no âmbito deste grupo de trabalho, gostaríamos muito que tivessem centrado os vossos contributos, ou o contributo do IAVE, neste empréstimo que estão a dar o acompanhamento do Plano 21-23 Escola Mais. Ou seja, é muito exesperante a falta de indicadores que a execução deste Plano nos dá, ou que não nos dá, melhor dizendo. É que para além do número de ítems, do número de acessos, o que na nossa opinião importa saber é que indicadores de eficácia e de eficiência estão ainda em construção. Gostaríamos de saber quanto é que foi gasto, em que é que foi gasto, onde foram colocados os professores, os tutores, os psicólogos e os outros técnicos, quais os critérios utilizados na sua alocação, quantos alunos é que foram abrangidos, foram os alunos mais penalizados pela pandemia, alvos prioritários das medidas do Plano 21-23, que resultados é que foram obtidos e em que zonas do país e em que tipo de escolas. No fundo, porquê que não se medem os resultados nas aprendizagens? Qual a explicação para que os indicadores do Plano 21-23 Escola Mais apenas consistam em taxas de adesão a atividades e, na nossa opinião, pouco mais do que isto? Para melhorarmos, é indispensável que se conheçam, que se expliquem os resultados obtidos e que avaliações, e que estas avaliações tenham consequência. Não com a perspectiva sancionatória, mas a de melhorar, a de constituir como um barómetro de eficácia das políticas públicas adotadas. Doutor Luís Santos, em novembro de 2022, o Ministério da Educação anunciou que as provas da avaliação passariam a ser realizadas, queria dizer, e não penalizadas, realizadas eletronicamente. Na sequência da solicitação ao IAV para que as provas de avaliação externa fossem realizadas em suporte digital, questiona-se se o IAV considera que estão garantidos os pressupostos necessários para a boa consecução desse objetivo. Quais são as vantagens e os inconvenientes que destacaria na adoção do suporte digital, em detrimento da realização das provas em suporte de papel, como serão atendidas as especificidades dos alunos com necessidades educativas especiais. Na carta de solicitação é referido que será realizado um piloto no ano letivo 23-24, com base numa amostra para aplicação experimental no projeto da desmaterialização da avaliação externa. Face ao calendário definido, é suficiente o tempo que medeia entre o piloto e o alargamento a todas as escolas e para terminar gostaríamos de nos centrar nesta plataforma Items para lhe fazer a seguinte pergunta. Conseguem saber que escolas é que estão a aderir ao programa, como é que resultados é que estas escolas estão a ter e onde é que está a ser usado e depois se há alguma articulação entre os conteúdos do projeto estudo em casa ou se esta flexibilidade que agora falamos nas escolas é tão grande que cada escola faz e opta pela opção que achar melhor conveniente. E mesmo para terminar, as verbas do PRR, foram estas verbas alocadas ao PRR que foram usadas nesta plataforma ou o financiamento desta plataforma tem outras verbas que não estas do PRR? Muito obrigada. Muito obrigada senhora deputada, também pelo cumprimento do tempo, que daqui não se vê uns algarismos inteiros, mas penso que são 3 minutos e 55, não foi? O primeiro algarismo me vê-se mal aqui, mas obrigada pelo cumprimento do tempo. Passamos a palavra então ao senhor deputado Gabriel Mitá Ribeiro, por favor tenha a palavra. Do grupo parlamentar do Chega. Obrigado, cumprimento a senhora deputada coordenadora, os demais deputados e uma salvação especial aos representantes do IAV, na pessoa do doutor Luís Santos. Nós temos 5 minutos, eu não queria exter, mas para fazer muita coisa. Uma, ouvir, debater, conversar e eu vou tentar colocar 4 questões, mas não quero abusar de tempo a ver se consigo. Mas uma primeira nota é esta, o tempo está a demonstrar que esta questão da recuperação das aprendizagens é um problema estrutural. Nós estávamos focados na pandemia, agora temos a instabilidade nas escolas, as greves, depois há outras coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, como aparecerem alunos que não têm o português como língua materna, que atrasa as aprendizagens, alunos que vêm com currículos diferentes. Portanto, estamos aqui perante, temos que ter uma visão estrutural sobre a recuperação das aprendizagens. Isto é, além da pandemia. E a primeira questão que eu gostaria de colocar é esta, se consideram que a redução dos currículos e programas não é uma resposta estrutural a muitas dificuldades do sistema de ensino, inclusive a financeiras, mas também no que tem a ver com a questão da recuperação das aprendizagens, até associadas à avaliação. Portanto, se consideram que a questão da redução dos currículos é ou não um aspecto estrutural para se dar uma resposta consistente, sistemática a este problema da recuperação das aprendizagens. A segunda questão é esta. Foram aqui apresentados, foi aqui apresentada uma plataforma que aponta para itens da nossa capacidade de resolver esses problemas e devolver isso às escolas. Agora, isso é o aspecto quantitativo do problema do sistema de ensino, são aspectos mais quantitativos. O que eu gostaria de saber era se esses dados recolhidos depois são associados ou pelo IAV ou pelas próprias escolas a aspectos subjetivos que levam a este tipo de problemas. Por exemplo, questões como indisciplina, burocracia, número de alunos por turma por aí fora. Portanto, não é só um aspecto técnico. Há aspectos subjetivos que têm a ver com a gestão de programas que têm que estar relacionados, os dados objetivamente fornecidos com este tipo de fenómenos, se há abertura para isso, têm uma sensibilidade que responda a isso ou não. Agora, para passar diretamente para a terceira pergunta, também a propósito da plataforma e desta questão de devolver resultados às escolas, uma outra questão que eu gostaria de colocar é esta. Se quando os professores recebem esses dados, ou o próprio IAV, se conseguem direcionar esses dados, as informações que recebem, para pontos específicos das aprendizagens ou dos programas ou das metodologias. Isto é, nós sabemos que as intervenções cirúrgicas ou minimalistas são as mais eficazes. E é nesse sentido que se aponta ou o IAV ou os próprios professores para nós termos respostas consistentes a este tipo de problemas. Vou cumprir o meu tempo. A última questão, uma questão mais genérica, e isto já tem a ver com o programa para o ensino, nós dizemos ensino, não dizemos educação por uma razão sistemática, nos chega, aliás, a um ponto, uma espécie de pedra angular da nossa reforma do ensino, educação para um lado, ensino para o outro. Mas nós estamos aqui preocupados com, foi aqui dito, com competências cognitivas, que é um aspecto que queremos captar como é que elas evoluem ou não evoluem. E a questão que eu quero colocar, a objetiva é esta. Se mais exames nacionais, consistentes a longo, médio e curto prazo, se mais exames nacionais não permitiam fazer melhor radiografia ao longo do tempo das competências cognitivas dos nossos alunos. É porque, na nossa opinião, há uma tendência, que já não é de agora, de desvalorização dos exames. Portanto, só para concluir, é que nós temos aqui dois conceitos que muitas vezes aparecem em conflito. Uma coisa é o sucesso, que andamos todos atrás. Outra coisa é a qualidade, que fica muitas vezes escondida ou fica latente. Portanto, há aqui um compromisso entre estas duas coisas que me parece que falha nas políticas de ensino. Portanto, concluo. As minhas quatro perguntas estão feitas e obrigado. Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado Gabriel Mita Ribeiro. Conseguiu antecipar o tempo e, portanto, ganhámos 30 segundos. E, por isso mesmo, aproveito já o adiantar deste momento e passo então a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigada. Agradeço também ao Sr. Presidente e a toda a equipa do IAVE e cumprimento os colegas deputados. As minhas perguntas vão incidir, sobretudo, sobre dados e sobre fundamentação de políticas. Sobretudo porque é muito importante fazermos diagnósticos, é importantíssimo termos os dados e passar a ação e termos as políticas fundamentais. O primeiro bloco de perguntas é sobre provas de afrição. Desde logo gostaria que, se fosse possível documentar brevemente, como se sentem neste momento em relação aos... E quais são os fundamentos para as provas de afrição serem feitas no segundo, quinto e oitavo ano, compatibilizado com a autonomia das escolas, em que avaliar a meio de um ciclo pode trazer algumas dificuldades de comparabilidade e, se não sentem, que isso pode ser um óbice. Ainda em relação às provas de afrição, em 2021 foram feitas cerca de 10 mil, um pouco mais de 10 mil provas alunos do segundo ano, 10 mil no quinto ano e 9 mil e setecentos no oitavo ano. Em 2022, felizmente, já foram feitas, já foi possível uma amostragem mais elevada, mas aquilo que queria saber em concreto é o que tem sido feito para garantir a comparabilidade dos dados entre as diversas amostras. Em relação ainda às provas de afrição, queria-me referir concretamente a um tema que já levantei noutras audições, que é as provas de afrição do Ensino Básico 2022, nomeadamente os resultados desta avaliação. Eu já comentei, nomeadamente, numa audição com o Sr. Ministro da Educação, que disse que era preciso ver os dados em tendência, o que, obviamente, é verdade, mas, por absurdo, analisando os dados, por absurdo, parece que há elementos que parece que se aprendeu mais com as escolas fechadas do que com as escolas abertas, o que, obviamente, não pode ser uma leitura possível, mas é, objetivamente, o que resulta de muitos ítomos do relatório. Isto não é condizente nem com a evolução internacional, nem sequer com a nossa intuição. Há vários exemplos, eu posso falar sobre os resultados ao nível da matemática, por exemplo, com ligeiras melhorias de desempenho, mas, por exemplo, e esta citação vou ler em concreto, no que diz respeito à disciplina de Educação Física, observa-se uma melhoria geral dos desempenhos dos alunos nos domínios de deslocamentos e equilíbrios e perícias e manipulações, comparando com os resultados de 2019. Este é respeitante ao segundo ano de escolaridade, mas é uma tendência ao longo de todos os anos. E, portanto, aquilo que eu queria perguntar, de uma forma muito clara, é se isto não levanta perplexidades, o que é que acham em relação à leitura destes dados? E, sinceramente, porque de umas coisas nós tiramos ilações de outras ou inferências para outras, qual é que é o grau de fiabilidade que nos podemos sentir em relação a estas avaliações? Um segundo bloco de perguntas em relação à literacia digital. Somos dos países com menor literacia digital na União Europeia, já foi público e também já confirmado com o Sr. Ministro da Educação o intuito das provas de aferição em papel chegarem ao fim no ano de 2025. Há aqui várias preocupações. Gostaria que nos confirmassem-se para os alunos, quando no ano efetivamente as provas continuam a ser essa intenção de as provas serem digitais já no final de 2022. Temos alguma preocupação concreta em alunos que não têm ensino digital que façam provas digitais? Se isso também não vos merece preocupações em concreto. E há uma preocupação de fundo nestas minhas perguntas que é até que ponto isto não vai agravar uma reprodução das desigualdades sociais? Terceiro bloco de perguntas. O Banco Mundial, no estudo sobre as peras de aprendizagem de Covid, não incluiu Portugal porque no estudo comparativo não haveria dados de partida para poder comparar com os dados de chegada. Já tem sido também bastante, já tem tido bastantes discordâncias com o Sr. Ministro da Educação sobre a efetiva política de dados em Portugal, na qual eu considero que não há uma política sustentada, coerente e também com alguma dificuldade até na própria disponibilização de dados. Eu gostava de saber em concreto o que é que tem a dizer sobre isto, como é que avaliam a política de dados de educação em Portugal e se consideram que está a ser traçada uma estratégia para manter a coerência das avaliações dos alunos para corrigir e evitar este tipo de críticas e problemas que prejudicam claramente não só a análise de dados em educação, mas no final da história, aquilo por que nós aqui estamos, que é para tomarmos políticas de forma fundamentada e, obviamente, em prol das crianças. Obrigado. Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Então, concluímos esta ronda de questões com o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor, tenha a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento especialmente o Sr. Professor Luís Pereira Santos e os restantes dirigentes do IAVE. Além dos esclarecimentos que o Sr. Presidente do IAVE foi adiantando e, além das questões que aqui foram adiantadas pelos meus colegas deputados, quem fala, por último, tem uma vantagem, que é ter um conjunto de perguntas que já foram feitas, mas que também resulta numa desvantagem. De qualquer modo, eu gostaria de centrar um pouco as minhas perguntas e serei breve em relação a dois aspectos que têm a ver com as políticas públicas designadamente quanto à organização dos meios e ao próprio financiamento. O Sr. Presidente do IAVE fez aqui uma referência, que eu creio justíssima, à queixa dos professores relativamente à falta de tempo para desenvolver o currículo. Não é um elemento de sumenos importância. E a pergunta que faço muito diretamente é, do ponto de vista da avaliação que o Sr. Professor, o IAVE e do que lhe é transmitido pelos professores no terreno, a que é que se deve fundamentalmente a esta falta de tempo? É a densidade, a extensão do currículo, ou é a própria organização das escolas, quer em termos do número de alunos por turma, etc.? O Sr. Professor dirá melhor do que eu. Mas é, se considera ou não, que este é um aspecto central em relação ao qual convém que, nomeadamente, os decisores políticos prestem especial atenção. Uma outra questão que o Sr. Professor referiu em termos do desenvolvimento desta mesma plataforma que aqui fez o favor de nos apresentar, é que o IAVE espera, julgo ser este termo, as medidas do PRR para desenvolver esta plataforma. Ora, a questão que se põe é, quais são as necessidades, quer dizer, se esta plataforma corresponde ou não a uma necessidade permanente do IAVE, no sentido de se dotar de ferramentas, instrumentos e rebustecê-los e garantir o seu funcionamento ao longo do tempo e, portanto, menos sujeito à mera circunstância de, nesta altura, vigor a este fundo, daqui a por dois ou três anos, vigor a outro. E se corresponde a uma necessidade permanente, do ponto de vista que eu próprio expressei, porque é que soluções adotar no sentido de garantir o funcionamento permanente, o financiamento permanente, perdão, porque a uma necessidade permanente deve responder um financiamento permanente e não meramente conjuntural, que é o que me parece resultar da existência do PRR. Quer dizer, dito de outro modo, o que nós defendemos é que os serviços do Estado devem ter um financiamento permanente, robusto e apto a responder a todas as necessidades, quer aquelas que emergem das circunstâncias, quer daquelas que se calcula que venham a evoluir. E, neste sentido, eu gostaria de ouvir a opinião do Sr. Professor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Então, concluídas todas as questões dos grupos parlamentares, retomamos aos nossos convidados e cedemos, então, 15 minutos para ouvirmos as respostas a tantas questões. Por favor. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Espero gerir melhor o tempo. Eu não estou a ver o relógio, por isso é que não estou a ver de todo. Não estou a ver de todo. Alteve muito se ouviu. Obrigado. Bom, só para terminar, uma coisa que eu tinha para dizer relativamente ao estudo diagnóstico, que não consegui manifesta por culpa minha, obviamente. Vamos fazer, e ouvi aqui dizer, penso a Sra. Deputada Carla Castro, que realmente o primeiro estudo diagnóstico de 2021 não tinha antecedentes e, portanto, não podíamos fazer comparações com absolutamente resultados anteriores, precisamente porque não existiam. E, portanto, o que se pretende agora, o que se pretendeu agora, eu estou a dizer pretendeu porque hoje é o último dia de aplicação do estudo diagnóstico de 2023, foi aplicado o novo estudo diagnóstico, novo, entre aspas, porque é um estudo, esta edição de 2023 utiliza os mesmos itens que foram utilizados em 2021. Isto porque, é possível, porque são provas não públicas. Uma das características do nosso sistema de avaliação externa, é muito interessante e, muitas vezes, no estrangeiro, os colegas meus homólogos perguntam-me como é que vocês convivem com isso, é o facto das nossas provas serem públicas. Todos os anos, a seguir à realização das provas, elas são publicadas, porque são consideradas um processo administrativo e, portanto, um exame é um processo administrativo. E, portanto, tudo tem que ser transparente, neste caso, claro, eu também sou favorável em que tudo seja transparente, obviamente, mas são públicas. Todos os anos o IAV tem de construir novos itens. No estudo diagnóstico isso não acontece. Porquê? São provas não públicas, os alunos responderam em 2021, outra coorte de alunos, mas dos mesmos anos responderam agora. Portanto, tem, claramente, um poder comparativo muito reforçado, muito idêntico ao que acontece, por exemplo, nos estudos internacionais. São provas também não públicas e, portanto, permitem que não só alguns itens que se repitam, não, são os itens todos que se podem repetir de um estudo para outro. Isto tem outro enquadramento em termos de comparabilidade, como podem calcular. Portanto, era só para dar esta nota relativamente a que realizámos uma nova sessão do estudo diagnóstico, agora está a terminar, nas últimas três semanas. Estiveram cerca de 40 mil alunos que realizaram este estudo, também é uma amostra representativa, a amostra é feita pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação, claro, nós não temos esse know-how, mas, e portanto, vamos ter relatório com os primeiros dados, os dados nacionais, penso que em abril vamos ter o primeiro relatório. E aqui já temos, então, um ponto de comparação, que é o estudo de 2021, penso que vai ser muito interessante fazermos a análise desses dados, principalmente porque, logo a seguir à primeira sessão do estudo, em 2021, houve um confinamento, como se lembram. Aliás, tivemos alguma dificuldade no final do estudo, porque algumas escolas foram para confinamento, mesmo nos últimos dias do estudo, e aí tivemos algumas dificuldades. Portanto, penso que vai ser muito interessante e convido-vos depois a olharmos depois para esses resultados. Temos muitas perguntas, mas eu vou tentar, nas minhas respostas, talvez abranger um pouco, mais ou menos, no sentido mais lato de todas as perguntas que nos foram efetuadas. O Sr. Deputado Agostinho da Santa fez um comentário que nós achamos que é muito interessante, que é o IAVE, e isto foi logo, quando nós entrámos há quatro anos no Conselho Diretivo, foi logo uma das nossas estratégias, o IAVE queria estar mais próximo do terreno. E isso é muito importante, para nós também podermos fazer uma autoavaliação do nosso trabalho, para podermos melhorar também a nossa forma de construir os itens, construir as provas, mais de acordo também com o que se passa no terreno. Isso foi uma das nossas preocupações. E no âmbito dessa nossa estratégia, nós realmente temos tido muitos contactos diretos com as escolas. Temos um programa que se chama, um projeto que é o PAR, que é o projeto em que nós trabalhamos com as escolas, professores, alunos encarregados de educação, trabalhamos de uma forma muito direta, como estamos aqui hoje, presencialmente, e discutimos quais os objetivos das provas da frição, para que é que servem, como é que os resultados são devolvidos, como é que devemos utilizar os resultados das provas da frição, tudo isso é discutido de uma forma que, no fundo, que é refletido pelo nome do projeto, uma forma de partilha, digamos assim. E, portanto, isso é muito importante, principalmente porque, e isto agora indo respondendo a algumas questões que depois, mais à frente, nos foram feitas, isto tendo em conta os grandes objetivos das provas da frição. O IAV, como sabem, recebe uma encomenda da tutela, é a carta de solicitação, como saberão, em que nos dizem o que é que queremos para o nosso sistema educativo em termos de avaliação externa. O IAV é um instituto meramente, meramente, entre aspas, totalmente técnico e, portanto, responde à encomenda que tem. Não comenta, não é chamado a dar opiniões, claro, mas a tomar decisões sobre absolutamente nada destas questões, são decisões políticas. O IAV tem que responder tecnicamente à solicitação. E o que nos é pedido nas provas da frição é que, se construísse um instrumento de recolha de dados, de avaliação, digamos assim, que permitisse fornecer às escolas resultados individuais para cada aluno. Isto é muito importante. Eu friso esta questão. A encomenda é para termos resultados individuais, que permitam, de uma forma, penso que o deputado Gabriel Mitar Ribeiro referiu isso, mas também as deputadas anteriormente também referiram, que é o mais importante disto tudo, é que conseguimos ter resultados para os professores trabalharem em sala de aula. E, com estes resultados individuais, nós produzimos cerca de 300 mil ripas, que é o relatório individual das provas da frição, por ano. Entregamos às escolas, no início de setembro, este ano foi dia 2 de setembro, estavam disponíveis às escolas. As nossas equipas trabalharam em julho e agosto para a produção destes relatórios. Temos os relatórios de escola também, mas estes são mais usuais, digamos assim, são quantitativos. Estes são puramente descritivos e é um relatório para cada aluno, o que permite que, de uma forma muito cirúrgica, os professores possam trabalhar as dificuldades que os alunos sentiram quando responderam às provas da frição no ano anterior, permitindo-lhes ser mais eficientes. E aqui vamos à questão do tempo, como eu falei há pouco. Não temos tempo para fazer tudo ou para repetir tudo ou fazer tudo da mesma forma. Não. Temos que adequar as nossas didáticas de uma forma muito cirúrgica. Temos que ter apoios aos alunos que, cirurgicamente, nós percebemos que têm mais dificuldades numa área, mas não têm em outra. Não vamos repetir tudo. Vamos gastar tempo. Vamos perder tempo. Portanto, os resultados das provas da frição são estes. São os relatórios que nós enviamos às escolas para cada aluno. E é isto que nós fazemos no PAR, é trabalhar, porque tradicionalmente nós estamos habituados a trabalhar classificações quantitativas. É um facto. E são importantes e têm que existir, porque em certas fases do processo educativo, claramente. Mas, durante o desenvolvimento, durante o processo, não tanto como balanço das aprendizagens, mas como avaliar para as aprendizagens, digamos assim, para contribuir para a melhoria das aprendizagens dos alunos, aqui é que entram estes relatórios, em que nós fornecemos informação que permite que os professores trabalhem cirurgicamente com os alunos. são provas públicas, como eu disse há pouco. As provas não são idênticas de ano para ano. O seu potencial de comparabilidade não é tão forte como, por exemplo, o que vamos ter no estudo diagnóstico. É um facto técnico, muito claro. Daí que, quando fazemos comparações anuais com os nossos instrumentos de avaliação externa, temos de olhar para eles sempre com algum cuidado estatístico. Ou seja, não podemos comparar as evoluções ao milímetro, se bem me entendem. São tendências muito genéricas, são percepções que nós podemos tirar da evolução dos alunos, mas nunca podemos olhar para estes dados e compará-los anualmente ao milímetro. Não é possível, tendo em conta a forma como o nosso sistema de avaliação externa está montado com provas públicas. Por exemplo, não podemos testar itens. Veja o que era nós testarmos os itens de matemática A ou de português do ensino secundário e depois vamos aplicar o mesmo item no exame. Isto não é aceitável no nosso sistema de exames nacionais, como podem calcular. Portanto, não podemos testar os itens, mas temos um processo interno, técnico, de perceber de... Temos um histórico de itens, itens que já foram utilizados em avaliações anteriores, que nos permitem construir com muita consistência os novos itens. Cinco minutos, muito bem. E, portanto, temos muita confiança nos itens que estamos a construir. Não o podemos é utilizá-los para comparar ao milímetro, isso não. Mas podemos utilizá-los. Tem o referencial, são os documentos curriculares. Portanto, quando o aluno responde àquela prova, está a demonstrar as suas aprendizagens de acordo com o currículo que lhe foi ministrado em sala de aula. Portanto, isso eu queria deixar muito claro essa questão. E, claro que isto vai tocar na questão dos resultados das provas de afrição de 2022. O IAVE é o mensageiro. Com certeza, não é? Portanto, são os resultados que nós temos das provas de afrição. Notem que, se olharem bem para os resultados, nós tínhamos em algumas disciplinas resultados muito, muito maus. Pensem bem o resultado da matemática e ciências naturais do quinto ano. Se olharem para aquele gráfico, os resultados são muito... Os resultados de 2019, muito baixos, muito baixos. Mostra que no quinto ano, em 2019, os alunos tinham grandes dificuldades nesta área. Matemática e ciências naturais, principalmente até matemática, quinto ano. Em 2022, há uma pequena subida. É verdade. Mas os resultados não são bons, continuam a não ser bons. Ou seja, quando os resultados são muito maus, qualquer variação faz com que eles possam eventualmente subir. Era estranho que descessem ainda mais do que aquilo. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, temos de olhar também para estes resultados desta forma. Agora, é muito claro para nós que havia uma certa... Como é que eu posso colocar esta questão? Uma certa expectativa, relativamente aos resultados de 2022, que iam ser extremamente baixos. O que nós verificámos é que não. Os alunos conseguiram responder de forma muito idêntica ao que fizeram em 2019, aos itens das provas de aferição. Mas já estamos em 2022. Estas provas foram feitas em junho de 2022. Não foram feitas em junho de 2021, nem em junho de 2020. Portanto, também não podemos tirar desta equação o trabalho de professores e escolas. Estávamos muito preocupados. As escolas e os professores estavam muito preocupados com o que tinha acontecido durante a pandemia. Isto é apenas uma opinião que eu estou a manifestar. E as famílias. Estávamos todos muito preocupados. E, portanto, isto foi em junho de 2022. Houve claramente, quanto a mim, esta preocupação levou a que se tivesse feito algum trabalho na sala de aula que permitiu, eventualmente, termos estes resultados. Seja como for, vamos ter mais avaliações externas. E eu gosto muito que o sistema tenha avaliações externas. Porque senão não estávamos aqui no IAV, obviamente. Tenho de defender também o nosso trabalho. Concordo convosco que não ter avaliações externas é ter menos dados. para podermos tomar decisões informadas. É um facto. É um facto. Mas temos. Temos muita avaliação externa. Quase em todos os anos não podemos ter mais. Porque depois há o fenómeno do cansaço da avaliação. As escolas também já, quando ouvem que vão fazer mais uma avaliação, também já sentem que já é mais trabalho. Mas, claramente, se queremos ter dados sistémicos, temos que ter avaliação externa. Isso não tenho a mínima dúvida. Mais coisas que vocês acham? Dentro dos 15. 10 minutos. 10 minutos para cada um. Ok. Deixa-me só dizer uma coisa, Manel, desculpa. Que é importante. O financiamento da plataforma. Esta plataforma foi feita in-house. Ou seja, foi feita com os nossos recursos. Em termos de custos foi o tempo. O tempo que os nossos técnicos demoraram a fazê-la. Porque também não tínhamos muito tempo para a fazer. Na altura em que nos foi solicitado. O que vamos aproveitar é verbas do PRR para podermos desenvolvê-la. Torná-la mais sofisticada. Como eu disse, com maior interação. Para podermos depois medir também impacto sobre o que é que, se as pessoas usam, se não usam. Neste momento é difícil de saber isso. Mas vamos ter esse indicador. E este financiamento permite-nos criar a plataforma que fica criada. Depois do desenvolvimento nós temos, à posteriori, temos capacidade para, enfim, enquadrar no nosso orçamento. Muito obrigada, Dr. Miguel Pereira dos Santos. Luís Miguel Pereira dos Santos. Então ouvimos o Dr. Manuel António Carvalho Gomes. Por favor. Primeiro dizer, reforçar o que o presidente do IAVE já disse, que é de facto bom arrastar aqui. E para nós, enquanto instituição aprendente, é efetivamente muito bom ouvir também o questionamento ao trabalho do IAVE. É assim também que nós aprendemos. Desde que faz hoje quatro anos que tomámos posse que uma das nossas linhas estratégicas é a transparência. E é nesse sentido também que nós temos trabalhado junto das escolas, junto dos professores. Queremos mostrar tudo como fazemos. Até porque sabemos que na formação inicial dos professores, por exemplo, a questão da avaliação é muito pouco tratada. E nós chegamos às escolas, de facto, com esse déficit. E também daí que a plataforma Itens SA, portanto, e também a formação que fazemos em construção de instrumentos de avaliação, nos permite dizer como é que nós fazemos, quais são as técnicas que utilizamos. Reforçar aqui que o IAVE chega sempre no final de um processo de aprendizagem. Mas aquilo que nós queremos, e é nisso que nós estamos a apostar, é que nesse final do processo de aprendizagem, seja também um ponto de partida para a mudança de estratégias, portanto, pedagógicas. E é nesse sentido também que tudo o que o Luís aqui nos referiu, portanto, é bem nesse sentido. Depois dizer também que apostamos muito na aproximação entre a avaliação externa e a avaliação interna. Temos também aqui a participação no projeto de MAIA, não é? E só para terminar dizendo o seguinte, nesta aproximação que nós temos feito às escolas, para a utilização e a otimização dos resultados, os RIPA e os REPA das provas de aflição, tem sido de facto muito, muito importante para nós, até porque nos têm criticado. Nós temos melhorado instrumentos também nesse sentido. E dizer que este ano, nesta aproximação às escolas, os RIPA, aquilo que nos foi dito por pais, encarregados de educação em geral, por alunos e por professores, é que os RIPA, os relatórios individuais das provas de aflição, não têm grandes diferenças entre o retrato e a avaliação interna. E isso deixou-nos também muito contentes, mesmo os resultados de 2022. Muito bem, muito obrigada. Foi uma honra estar convosco. A doutora Ana Bela, não sei se não pretende precisar, não precisa de mais um minutinho, então, resta-me agradecer a presença do doutor Luís Santos, da doutora Ana Bela Serrão, do doutor Manuel Gomes, e os esclarecimentos que nos prestaram, agradecemos bastante, foram construtivos e ajudam-nos com certeza também a fazer o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, sim. Muito obrigada. Obrigada.